Pessoal, a primeira etapa já foi feita, né? Despendido o carro, apoiado com os cavaletes lá, tirado as rodas, tanto da esquerda quanto da direita. Coloca-se o pneu ali, ó, abaixo da soleira, que se possivelmente, alguma eventualidade, o cavalete arriar, entendeu? O carro já não cai totalmente no chão ou em cima de alguém. E ele já apoia na roda. Devidamente calçado, você dá uma balançadazinha aqui, ó, no carro. Vê que ele tá bem preso, não tá solto. Então, vamos abranger aqui nessa área da suspensão, tirar a suspensão completa e tirar possivelmente as bandejas lá, que é essas duas bandejas aqui de um lado e do outro, pra fazer troca do conjunto de suspensão e das borrachas das bandejas, ok? Então, vamos ter que folgar essa região aqui toda, tirar do montante e tirar aqui em cima esses três parafusos, pra assim remover a suspensão. No decorrer do serviço, eu vou mostrando mais passos a vocês, ok? Tá a típica destruição de uma suspensão estragada. Aqui tá o coxinha antigo, aqui tá o rolamento da coluna de direção antiga, tudo desmontado e farelado, e aqui tá o batente antigo. Agora eu vou mostrar as peças novas em cada respectiva. Batente antigo, batente novo. Qual é a diferença? Desse, que não tem mais nenhuma borracha, pra esse aqui. Coxinha antigo, não tá tão estragado, mas o coxinha novo, íntegro. Rolamento antigo, esse nem se fala. Não tem mais esfera, tá só os pedaços. Olha o novinho como é completo. E gira aqui um rolamento aqui dentro, pra que a coluna de direção faça um movimento, entendeu? Armocedor antigo, armocedor novo, especial. Mola antiga, mola nova, e mola antiga. Faz diferença de uma pra outra. Você vê aqui pela altura. A mola nova fica bem mais alta, do que a mola antiga. E é uma mola especial rebaixada, não é uma mola original. E aqui, é a coifa que vai aqui, que não tinha, pra proteger essa hacha da montacedor. Entendeu? Agora nós vamos montar todo o conjunto novo, e daqui a pouquinho eu passo o conjunto montado, pra vocês verem. Ok? Bom pessoal, aqui agora, o conjunto tá montado, mola, coxinha, rolamento, mola, coxinha, rolamento tá aqui, entre o coxinha e a mola, e aqui tá a mangueira de revestimento, mangueirinho de revestimento, porca, aí você vai segurando com esse alice 7, e vai rosqueando aqui, até a porta, chegar ao final de curso. Entendeu? E o kit está montado. Kit de suspensão fixe está montado. Entendeu? Uma particularidade dessa suspensão, vou mostrar a vocês agora. Já que o conjunto aqui tá pré montado, comparar essa suspensão, com a suspensão original, aí ó, dá pra perceber, que a suspensão esportiva, ela é um pouco trabalhada, entendeu? A altura da haste do avançador, é quase a mesma. O que tá mudando aqui ó, é a base. Ele aqui ó, mais ou menos um dedo, um dedo de altura diferencial. Tá vendo aqui? Um dedo, um dedo e meio, mais ou menos, de altura. Então aqui ó, comparando uma suspensão com a outra, o almocedor preparado, e o original, mais ou menos um dedo e meio, mais baixo, que é o rebaixo da mola. Caso a suspensão fixa, né? Que vai ficar, a suspensão vai ficar comprimida, não vai ter folga na mola, porque essa suspensão cortada, né? Essa mola cortada, essa mola cortada aqui ó, faz com que a suspensão fique com folga. Então talvez você levanta o carro no macaco, que o carro passe em alguma ondulação, ter pressão, ele gera uma folga aqui no conjunto, bate demais aqui, e acontece isso ó, algo que aconteceu com esse almocedor, ele simplesmente quebrou ó, tá vendo aqui ó, ele rachou aqui e quebrou ó, então a suspensão estava bem ó, bem crítica, a suspensão do carro, tudo estragado, coxinha estragado, tudo estragado, vai, estava em situação de, e os rolamentos também ó, tá vendo aqui os rolamentos, como estava tudo estragado, ó, rolamento, todo estragado, então agora não, agora o conjunto vai ficar fixo, não vai ter folga nenhuma, quando apertar aqui mais, vai comprimir mais a mola, o rolamento vai ficar justinho aqui, só girando, tranquilamente, e o carro vai ficar, no tamanho original, que é, no tamanho rebaixado, fixo, entendeu? Que é aquela altura, de mais ou menos, dois dedos e meio, do pneu para o caralho, ok pessoal? O lado de cá já está montado, ó, devidamente montado, todo o conjuntinho, tá vendo aqui? Plenamente montado, falta só, colocar a bieleta nova, que eu vou colocar daqui a pouco, mas já está, plenamente montado, e foi finalizando, o lado esquerdo agora, e vai ser encaixado aqui, ó, entendeu? e. . Tchau.